Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar do Havaí nessa semana, começa a Copa do Brasil pro Atlético O Atlético que poderia ter pego um adversário mais tranquilo, tinha algumas situações ali Boa Vista do Rio de Janeiro que acabou pegando o Vasco, o próprio 4 de Julho que acabou ganhando o São Paulo Querendo ou não, é um time pior que o Havaí, acho que a gente tem que levar em consideração Que o Havaí pode ter as limitações que for, mas é um time de Série B É um time que costuma brigar pelo acesso quando tá na Série B Quando tá na Série A costuma brigar pra não cair, mas na Série B tá sempre ali disputando um vaguinho Do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Havaí tá naqueles times ali que são muito bons pra Série B E não bons o suficiente pra Série A Então, acho que o Atlético precisa ir principalmente nesse jogo pra ressacada com o olho extremamente aberto Acho que São Paulo e 4 de Julho aconteceu no momento certo pra não deixar muita brecha acontecer O Atlético não é um time que vem dando brechas pros adversários, né? Se a gente for pegar os confrontos do Sul-Americano, se a gente for pegar os confrontos até mesmo do Campeonato Paranaense Com a equipe principal, é um time que joga sério, é um time que joga muito objetivo Eu acho que o jogo contra o Havaí, apesar das limitações do Havaí, apesar do elenco do Havaí, do time do Havaí não ser um time fodão O time do Havaí tem desfalques Então, acho que a gente precisa entender quanto a gente tem que jogar pra passar do Havaí A gente já falou disso mais cedo Então, passar do Havaí exige uma quantidade X de esforço O Atlético não precisa jogar 100, 120, 130%, mas os 60, 70 que é necessário pro Atlético realmente se classificar E já entrar numa zona mais profunda da Copa do Brasil, né? Oitavas de final, quartas de final, que é realmente o interesse do Furacão Precisa ter ali uns 60, 70% bem focados, bem encaminhados pra gente enfrentar essa potência do futebol catarinense, né? Porque pode não ser uma potência nacional, mas o Havaí cada vez mais se consolida como uma das grandes forças do futebol catarinense O futebol catarinense que viu o Figueirense cada vez pior, viu o Criciúma caindo pra Série B do Campeonato Estadual Tem a Chapecoense na Série A, mas tem ali o Havaí provavelmente como a segunda força da equipe Então, primeiro de tudo, vou passar a escalação desse Havaí pra gente entender mais ou menos Depois a gente vai contextualizando alguns pontos, principalmente falando sobre tática, pra entender como esse Havaí joga O time deve entrar em campo, isso eu não vou esquecer de ninguém Gladson no gol, Edilson, aquele Edilson na lateral direita Aí a zaga provavelmente não vai ser a titular A zaga titular é Betão, aquele que jogou no Corinthians, no Santos, jogou na Europa E o alemão, a zaga deve ser Alan Costa e Rafael Pereira, mas não uma zaga que muda muito as características, não Na esquerda, Diego Renan Aí meio campo, Bruno Silva Meio campo tem o Giovani E meio campo tem o Lourenço Então, três jogadores no meio campo Por um lado, Valdívia, o famoso Poco Pica Por outro lado, Getúlio E por dentro, assim, o Júnior Dutra Então, é um time experiente Tem peças que atuaram pelos principais clubes do Brasil Atuaram no eixo Atuaram em clubes bem relevantes O Edilson já passou pelo Atlético O Bruno Silva já passou pelo Atlético Valdívia tem passagem por Vasco Por Atlético Mineiro, por Internacional O... deixa eu lembrar outro jogador Diego Renan também Foi revelado no Cruzeiro, se eu não me engano Tem passagem pelo Vasco É... próprio... o próprio Betão É um cara muito experiente, mas não vai estar em campo Mas certamente vai passar ali no vestiário É um jogo muito decisivo, muito importante Para a temporada do Alvaí Que por enquanto é uma temporada Acho que dá para considerar de sucesso, né? Começou a Série B perdendo para o Curitiba Mas muito para poupar para esse jogo contra o Atlético Então foi algo pensado pelo técnico Claudinei de Oliveira Que também passou pelo Atlético Mas foi campeão estadual em cima da Chapecoense Que é o time de Série A Da... da... do estado de Santa Catarina, né? Da... da competição ali O time de Série A era a Chape O Havaí foi lá e ganhou na final É... tá vivo na Copa do Brasil Já jogou duas fases da Copa do Brasil Eliminou o FC Cascavel Infelizmente eliminou nosso Cascavelzinho E eliminou o Palmas também Por enquanto são dois jogos na Copa do Brasil Três gols feitos e nenhum gol sofrido Então mostra uma certa segurança defensiva na temporada São 20 gols feitos e 10 gols sofridos Então o time que tem no seu principal mérito A segurança defensiva Agora vamos começar a falar mais profundamente desse time do Havaí Peguei principalmente as finais do Campeonato Estadual pra ver Vi os dois jogos É... as decisões contra a Chapecoense Começando pelo gol Vamos tentar fazer uma análise de cada jogador Acho que o Gladson é um jogador É um goleiro que ele tem algumas qualidades Não acho um goleiro péssimo Mas é um goleiro que tem muita dificuldade com chutes de longe Se você pegar os 10 gols que o Havaí tomou ao longo da temporada A maioria foi de chute de longe Ou bola na área Então acho que a gente precisa ficar atento É algo que o Atlético tem certa dificuldade Essas finalizações de longa distância Mas acho que se tentar mais Se provocar o Gladson Se tentar almejar o gol do time do Havaí Ele pode ceder algumas condições Algumas falhas ali Nas laterais São dois jogadores que Defendendo Eles têm uma fragilidade até mesmo pela idade O Edilson e o Diego Renan já não são mais dois garotos Então defendendo eles oferecem muito espaço pra cruzamento Infelizmente a gente não vai ter o Abner pelo lado esquerdo Infelizmente a gente não vai ter o Babi Que já jogou pelo Botafogo Então Nicolas e Kelvin devem ser os laterais Renato Kaiser Então pode ter certeza Que o Havaí Pela essa falta de combatividade dos laterais E os pontos também não são dois pontos que recompõem também Tanto o Valdívia quanto o Getúlio Tem certa limitação O Valdívia até recompõe mais Mas acho que o jogo pelos lados Vai ser algo bem possível pelo Atlético Mas falando deles defensivamente Ofensivamente Edilson e o Diego Renan Vêm pro meio Viram dois meio campistas Compõem ali o meio campo com os dois internos Costuma ser Giovane E também o Lourenço Mas pode avançar o Bruno Silva Entrando o Jean Martin Mas são laterais defendendo São meio campistas atacando E você dá amplitude pelos lados Quando o time está atacando Com seus dois pontos Valdívia e também o Getúlio E falando um pouquinho do meio campo agora Eu vou deixar o Bruno Silva pra depois Porque eu acho que é o jogador chave dessa equipe Pra gente ter mais tempo pra desenvolver Giovane e Lourenço São dois jogadores que eu acho que contribuem muito pouco Pra esse time do Havaí É um time que não fica muito com a bola no ataque É um time que não consegue pressionar muito Então acho que o grande ponto falho desse time É realmente o meio campo Giovane aparentemente acima do peso A gente não pode falar Mas são jogadores que oferecem pouca dinâmica Tirando o Bruno Bruno é realmente o cara desse meio campo O time joga no 4-1, 4-1 Então uma linha de 4 Com o Getúlio pela esquerda Aí Lourenço O Giovane e o Valdívia E o Bruno é esse número 1 E o Bruno é o cara da pegada Da marcação ali no início da jogada Começa sempre voltando entre os zagueiros Pra distribuir o jogo É um cara que tem esse primeiro passo qualificado É dinâmico Comete muitas faltas Então o Atlético vai ter oportunidade da bola parada Porque o Bruno Silva Comete muitas faltas Mas mesmo sendo esse primeiro jogador do meio campo É um cara que tem muita liberdade pra flutuar É um cara que vai chegar no ataque Principalmente pelo lado direito Vai tentar incomodar a defesa do Atlético Com essas aparições surpresas Com essas infiltrações Então eu ficaria ligado nisso É um time que tenta muito chute de fora da área Não só finalizações ao longo do jogo Mas também bola parada O Edilson é o artilheiro do time na temporada Com 3 gols Então acho que isso diz muito O Edilson que tem um chute forte Na final do campeonato Catarinense também O Lourenço meteu um gol de falta Então ficar esperto pra gente Não ficar cometendo faltinha ali na entrada da área Que pode ser algo nocivo pro Atlético Querendo ou não Agora indo pro ataque Getúlio e Valdívia aberto O Júnior Dutra centralizado Mas é um time que muda muito de posição Em alguns momentos O Getúlio vira esse atacante O Júnior Dutra vira um ponta pelo lado esquerdo Às vezes Getúlio e Valdívia invertem de lado Então é um ataque que tenta sempre confundir A defesa adversária a partir dessa alternância O Valdívia rende sempre mais quando ele tem a perna da finalização Pra trazer pro meio Não é um jogador que consegue aproveitar muito o fundo Não é tão veloz assim Então acho que o Kelvin deve ficar esperto Quando o Valdívia estiver caindo por ali Júnior Dutra perde muitos gols Eu acho que eles tem um atacante bom no banco de reservas Nem sei porque não é titular Que é o Jonathan, queria da base Mas vejo o Havaí com uma aleatoriedade muito grande No setor ofensivo assim É um time que oferece poucas explicações As coisas simplesmente acontecem É uma finalização que cai no colo do Júnior Dutra É uma jogada individual que surgiu do nada Então o Atlético precisa estar muito concentrado Que eu não vejo uma lógica no time do Havaí A bola sai do lateral Aí o lateral tenta construir com o meio campo Não Apesar da boa fase do Bruno Silva Apesar do bom momento dos laterais Acho que apesar de toda a limitação defensiva São dois jogadores que contribuem bastante O Getúlio acho um jogador interessante Na medida do possível Mas acho que é um time muito aleatório As coisas vão acontecendo quando se menos espera É um time também que vem marcando muitos gols no segundo tempo Importante destacar Principalmente na final do Catarinense As coisas desenrolaram ali na segunda etapa Então o primeiro tempo sempre muito pegado Sempre muito estudado Uma característica que o Atlético tem também O Atlético vem fazendo muitos gols na segunda etapa Então acredito que vai ser um início de jogo Bem pouco movimentado Para as coisas desenrolarem na reta final É um time que sabe usar a ressecada a seu favor Ganhou o primeiro jogo na ressecada Empatou o segundo jogo da final No estádio da Chapecoense Então a ressecada sempre é um ponto a favor do Havaí É um estádio que venta muito Então tem esse benefício até mesmo geográfico E acho que eu falei de tudo rapaziada Acho que vai ser um jogo difícil Não acho que vai ser um jogo fácil Mas acho que o Atlético é favorito O Havaí tem desfalto importante na zaga ali É uma zaga que em alguns momentos tenta perseguições Protege muito bem a área zaga titular Vamos ver como Alan Costa e Rafael Pereira se comportam É muito difícil você entrar na área do Havaí Com o Zelão Com o Betão E com o Alemão de titulares Mas acho que no geral isso dá para ter uma noção Do que a gente vai enfrentar pela frente Amanhã tem live A gente começa a trocar uma ideia No período da tarde A gente vai até a noite Falando desse Atlético Havaí E como vocês sabem Todos os jogos com cobertura Aqui do canal 3 pontos Se inscrevam no canal Dá uma moralzinha E daqui a pouco eu volto para a gente terminar O dia com nossa live da noite Beleza? É nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis